Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo, bom galera, trazendo vocês mais um episódio do Vida Real, tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba o Chapax, link na descrição, demorou? E tamo com aquela match em Amaruza de 200 mil inscrito no canal da Kano, link aqui na descrição, mano. Juntamente com o link de todo mundo, beleza? Dá aquela moral pra ela e é nóis, bora pro vídeo, meu irmão. Caramba, cara, até bem que eu tenho esse dinheiro aqui pra poder passar o resto do mês aí. Ô, Paula, peraí, rapaz. Caramba, tem que levar aquele dinheiro ali pra poder ajudar o gordinho Wallace lá na casa deles, mano. Fala aí, Paula. Então, preciso de um favor seu, já peguei maior parte das minhas roupas, mas por favor, me acompanha. Aí, ó, já tô avisando, vou ficar carregando armado, esses negócios não, rapaz. Menino, não quero saber não, tá? Você que inventou de eu me mudar de novo. Não, você se mudar não, a gente tá se mudando e é pra uma boa causa, você sabe o porquê, né? É, eu falei, eu te arrumo o dinheiro, mas foi de palhaçada. Não, pô, mas eu queria correr, eu mesmo correr atrás dos bagulhos não, né, entendeu? Ô, o que que é que você quer que eu te ajude aqui, me fala? Eu preciso que você, pelo amor de Deus, leve todas as minhas zóias depois lá pro papai. Putz, ó, faz o seguinte, ó, faz o seguinte, ó, eu dei um salve no Wallace, ele falou que daqui uma meia hora ele chega, beleza? Aí a gente vai pegar tudo que tem que pegar aqui, nossas roupas, nossos computadores, televisão... É, porque, ó, tá vendo aqui, ó, que a gente faz a maior parte aqui, ó, já peguei minhas roupas, entendeu? Ah, não, não, beleza, beleza. Essa revista aqui é pra levar ou não? Não, só quero as zóias. Ah, e eu tava esperando... O que que é isso? Ah, deve ser o cara do... da parada de carro que veio buscar a carretinha e a moto. Pera aí, só um minutinho, Paulo. Tá, deixa eu falar um negócio pra você rapidinho. O quê? É, a Michelle me chamou pro dia de noiva, então eu vou lá pra me arrumar, não sei o que. O cimpinha eu vou deixar lá no papai porque ele tá com febre, então não vou poder levar ele pro casamento. Só porque eu queria que ele participasse do casamento do véio, viu? Não, não vou poder levar não, né? Ó, então, faz o seguinte, o meu terno eu já comprei, então daqui, ó, assim que eu terminar de fazer minhas coisas aqui, fazer meu corre, eu vou descer lá pra casa do véio, ó, o véio não pode saber que eu vendi minhas coisas, viu? De jeito nenhum. Tá, eu não vou falar. E a gente se encontra lá, hein? Então tá bom, a gente se encontra lá no casamento, beleza? Tá bom, vou descer pra ir embora. Quero só ver você ficar gostosão, né, hein? Gostoso já sou, bebê. Tá se achando pra caramba, enfim. Bom, enfim, mano, a gente tem que levar... Nossa, tem que levar esses violão. Bom, esses quadros eu não vou levar não, porque esses quadros aqui desde a época que eu cheguei, né, mano? Televisão também. Ah, mas eu acho que não vou deixar não, né, mano? Televisão eu não vou levar. O piano eu vou deixar, não tem porquê levar esses piano aí, ninguém toca piano. Nem sei porquê eu comprei essa casa com piano, né, mano? Nem toca essa miséria aí. Deixa eu ver quem que foi que chegou ali, mano. Tomar que seja o cara do vago de carro, né? Rapaz, só um minutinho descendo aí, rapaz. Bele, bele. Caramba, parece que o maluco tá falando do meu lado, mano. O cara grita pra caramba, você é louco, tio. Será que a Paula já desceu, meu irmão? Deixa eu ver. Ih, já foi, mano. Olha, deixou os talheres aí. A Paula também só não me ajuda, né, mano? Não fortalece ou não corre. Pelo amor de Deus, cara. Ó, Paula, ajudou também nos talheres lá, pô. O senhor é o moço que vai fazer a mudança, tá? Não arranha meus móveis. Não, ô, Paula. Ele vai ser a parte que vai levar uma carretinha a moto, entendeu? E por que você não organizou os talheres lá também? Você vai deixar tudo pra mim? É, depois compra novo. Ai, meu Deus do céu. Ô, parceiro, chega aí, irmão. Ô, povo. Rapaz, tu grita pra caramba, hein, mano? Pelo amor, hein, mano? Desculpa aí, desculpa aí, cara. Chega aí, ó. Essa daqui, ó, é a carretinha que eu te falei ontem, beleza? Tá aqui, ó. Esse carrinho aqui é do meu filho, que eu vou ter que tirar daqui. Tchau, Paula. Até mais tarde, hein? Rapaz, ela tá numa correria, irmão. Bateu o casamento do meu pai. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Uma correria danada, enfim. Hã? O que vai ser o casamento? Do meu pai, rapaz. Ah, entendi. Essa é a carreta? É, essa daqui é a carretinha de som que eu te falei, né, mano? E essa aqui é a moto, ó. Caralho, não queria entregar minha honet, não. Mas essa daí é a moto, cara. Olha aí, ó, infelizmente, isso daí, ó. Entendeu? Ah, do jeito que você falou, né? Depenado, olha lá. Não, não é depenado, não. Só não tem o retrovisor. O restante tem tudo aí, ó. Placa, tá vendo? Escapamento, então, 4 e 1. Bagulho e berra demais, viu? E o documento? Você não me deu ontem, não. Documento tá debaixo do banco aí. Eu deixo os documentos debaixo do banco. O documento da carretinha tá ali atrás da parte da bateria, entendeu? Tá tudo no esquema, mano. É só pegar e colocar no carminhãozinho que você tem. Será que vai caber aí nessa carreta aí que eu trouxe aí? Eu acho que cabe, viu, mano? Deixa eu tentar aqui, peraí. Tá lá, tá lá, tá lá. Isso aqui, mágico. Pronto. Vai, ó. Faz o seguinte, irmão. Dá uma resinha aí, porque eu acho que essa... Essa parte sua aí vai pegar aqui, hein, mano? Acho que vai ter que vir até aqui em cima, viu, mano? Deixa eu dar uma resa aqui. Venha pra cá aqui, ó. No meu ângulo aqui, ó. No retrovisor, rapaz. Aqui, ó. Aí, palvinho. Isso. Vem mais um pouquinho, rapaz. Aí, ó. Aê, boa. Espera ele descer ali pra eu fortalecer aqui, que eu não sei onde vai querer colocar. Você vai colocar lá na frente ou aqui atrás. Ó, pode pôr aqui na frente ou lá atrás você quer, mano? Coloca na frente pra caber a carreta também. Tá, beleza. Pera aí. Eita, rapaz. Ó, irmão. Acho que é melhor pôr atrás, hein, mano? Lá atrászão, sabe? Lá no fundo, no caso. Porque a carreta vem aqui na frente. Pôr mais aqui, né? Aí, rapaz. Pera aí. Deixa bem aqui, ó. Aí, meu irmão. Ufa. Rapaz, vai dar uma saudade desse hornetão aqui, hornetão, viu, mano? Só, só a alegria que eu passava com você, hein? Pelo amor de Deus. Ó, vou fazer o seguinte. Pô, acho que tô subindo com a moto aí e desencaixou a minha rampa aqui. Desencaixou? Ela desencaixa aí. Vamos ali buscar. Vamos pegar a carretinha, ó. Eu e você puxa e coloca aqui em cima, beleza? Vem, vem, vem. Vambora, vamos lá, vamos lá. Aí, pra fechar aí, irmão. Puxa aí. Pô, vambora aí, rapaz. Aí, ó. Ha! Aí sim, meu irmão. Pô, cara. Valeu fazendo o negócio com tudo, hein? Aí, mano. Vai fazer o quê, mano? A gente conquista outro futuramente, né, mano? Dias bons e dias ruins, né, mano? Caramba, agora a gente tem que esperar o Arsul chegar aí, mano? Ele já tá quase na hora, né, mano? Porque ele falou que ia demorar uns 30 minutos. Já passou, o quê? Uns 25, mais ou menos? Bom, enfim. Deixa eu ir lá tomar um cafezinho, né, mano? E pra ter... Opa, tem alguém chegando. Ó, miserável aí, ó. Ó! Vem de ré, rapaz! De ré! De ré? Isso! Tá sem retrovisor! Não, eu... Eita porra, mano. Ele já é meio ruim no Corsa, mano. Agora de caminhão, rapaz. Vai dar meio trito. Você tá certo aí! Pera aí, pegar o bagulho aí, rapaz! Não! O quê? Puts! Não, bem de frente mesmo, irmão! Vê se vai! Vê se vai! Não, não! Vou pegar o pocho aqui, rapaz! Bem de frente! Desgrava! Aê! Olha o carro atrás aí, rapaz! Aê, velho! É isso! Pera aí, tia! Pera aí, tia! Pera aí, tia! Pera aí, tia! Pô, tá apressada, rapaz! Vai lá, vai lá! Isso! Estessa tudo, aí! Tudo, tudo, tudo! Vai, aê, aê! Vai reto agora! Eita, desgrava! Esse daqui não é muito alto, não! Não, não! Pera aí, aê, aê! Deixa eu ver! Eita! Eita, caralho! Não vai passar, não! Não vai, mano! Muito alto! Caralho, você acredita que o carretinho do... Que o caminhãozinho do outro maluco passou, mano? Esse daqui é muito alto! Acho que não passa, não! É, não vai passar, não! Tá no limite! Ó, vou fazer o seguinte! Vai pegar ali, ó! Aí, mano! Então a gente pôr o carrinho do Chimpinha aí dentro! Vai ter um pouco mais de trabalho, né? Porque vai ter que trazer as coisas tudo aqui pra fora, aqui pra colocar, tá ligado? Vai o que mais aqui? Vai o carro demais! Ah, vai cama, vai... Não, cama eu não posso tirar! Como vale que eu vendi pro cara lá? Vamos colocar a televisão, as coisas da Paula, as joias dela e umas roupas minhas! Mas por que que tu tá mudando e vendendo tudo? O que que tá acontecendo? Não, nada não, nada não! Isso é louco! Você vai no casamento do velho lá? Vou, com certeza! Rapaz, vai ser brabo demais, filho! Isso é louco, mano! Ele tá dizendo que vai ter uns negócios meio doidos, nossa! Eu quero ver que história é essa, né? É, ele vai ter um bagulho, uma festa lá, tá ligado? É, o seu louco, telefone aí, rapaz! É sério, velho? É sério isso? Eu não, 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 eu não... Alô? Oi, Alisson, meu amor! Marcão, bebê! Tô te esperando no casamento do velho, hein? Tô toda arrumadinha! É áudio! Vou guardar lugar pra você, tá bom? É tudo bem que ela tá no ventilador, por isso tá até ruim, ó! É áudio! É áudio! Não, fica tranquilo, eu tô aqui andando de moto, só pensando em você, gostoso! Beijo, tchau! Eita, que desgra... Esse dela tá mó ruim, você viu? É pro gordinho, mas é pro gordinho esse óculos, não é pra mim não. É, eu não sei não, viu, mano? Não, é pro gordinho aqui... Marcão, ligando pra esse cara aí... Não, mano... Ó, já vou deixar o papo reto, mano, eu vou ficar um tempo com vocês lá na casa de vocês, mas eu não quero traver com ela não, hein, meu irmão? Ah, me respeita, hein, tio? Pai de família aí... Porque arruma isso aí pra gordinho, entendeu? Eu já falei pra ele não ficar trazendo esses caras, trazendo esses povos lá não, entendeu? Ah, eu quero só ver, mano, eu vou ficar no máximo uns dois meses lá até eu me orguia de novo, entendeu? Porque eu gastei um dinheirão ontem, eu e o gordinho gastamos um milhão, tá ligado? Comprando uma parada aí... Peraí, no quê? No quê? No quê? A gente tá investindo, a gente investiu lá no bagulho lá, rapaz. Já sei, já sei, vocês tão mexendo com titicões, né? É, isso aí, isso aí. Vocês tão mexendo com titicões, sabia? É, a gente comprou uns titicões lá, tá ligado? Sabia que vocês tão mexendo com moeda virtual, certeza. Ó, faz o seguinte, então, ó, pega esses dois sofás aqui, demorou? Eu vou pegar a mesinha ali do dinheiro, já vamos descer tudo lá, demorou, mano? Vambora. Pega o mais valioso, né? Mas tá bom. Pai, mano, nossa, deu o trampo, hein? Vambora, você vai no jet aí, rapaz. Ai, minhas costas. É só suas costas não, rapaz. Ai, caraca, eu vi minhas costas, tá tensa, velho. Ai, você tirou o moletom aí, meu irmão? Tirei, porque ficou fedendo pra caramba, pô. Você é louco, rapaz, você viu tanto de coisa, mano? Muita coisa, doido. Ó, é o seguinte, vamos lá na sua casa então, vamos descarregar esse bagulho aí. Já vamos organizar, que hoje eu pago o McDonald's pra vocês dois, tá ligado, mano? Nossa, então estouro, vou tentar acelerar esse negócio aqui, né? Não, não, mano, não faz muita força não, porque vai que quebra as joias da Paula ali, aí quem vai se ferrar é eu aqui, ó. Tem joia aí dentro aí? Tem, mano, tem umas cinco joias dela ali, rapaz. Eu não gosto nem de olhar pra essa joia aí, que quem deu pra ela foi o pai dela, e cada uma, se eu não me engano, custou uns 50 mil, tá ligado, mano? É. Tô melhor nós irmos mais devagarinho, né? É, nó que ela falou assim, é, você leva lá os bagulhos. Eu falei, putz, pô, eu vou ter que levar essa miséria aí, rapaz. Tá, dois daí deveria ser com o boi militar em esporte. Ah, é foda, embaçado. Olha o carro aí, ó, cuidado aí, rapaz. Esse cara aqui é meio louco, mano, fica acelerando igual um maluco ali, mano. Vira igual o doido na curva da morte ali, tá bom. É, porque aqui os caras não tem radar, né, mano? Os caras põem a maioria dos carros novos aí pra fazer teste, né, mano? Dá um puxadão ali, vê quantos quilômetros pegam, o bagulho é embaçado. Na curva? É, na curva, essa habilidade, filho, mano. Meu Deus do céu, esse carro é meio louco mesmo. Bagulho embaçado. Enfim, vamos ver se ela passou a casa então, pra gente poder desembarcar todas essas paradas aí. Nossa, subi 10 andares com isso daqui. Ai, me assustou. Não tem elevador não, rapaz? Ah, tem que ver se tá funcionando. Seu Euclides lá, o cíntico não sabe se tá funcionando não, rapaz. Ai, tá no prego, viu, mano? Nossa senhora, lascou-se. Vambora, rapaz. Bora. Rapaz, mano, agora eu tô pensando como a gente ia fazer pra subir essas coisas aqui, malandro. Então, porque se tiver aí quebrado o negócio, aí ferrou. Não, ferrou de vez. Eu até tirei a camisa aqui que pode a gente... Nossa, que semáforo lazarento, velho, rapaz. Eu acho que eu vou depois com esse carro preto aí. Mano, já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Bora, bora, bora. Ô, o caminhão passando. Pode ir, pode ir. Ô, valeu. Aê, meu irmão. Ô, mãe, como pode ter um prédio desse aí e não ter elevador? Me explica, mano. Eita, é porque é... Como é que fala? É prédio simples. Putz, então parabéns de ré aqui na rampa aqui que a gente vai ir descarregando os bagulhos. O salto conta com o elevador. O elevador vai ser mais caro que esse prédio inteiro. Putz, mano, mas... Não, velho, que ele organiza essa parada aí, mano. Mas sabe como é que seu pai é, né? É, eu vou conversar com ele. Peraí, deixa eu descer aqui. Aqui, ó, pronto. Tá mais de boa agora. Uh, rapaz, eu tô no prego, hein, mano. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou subir lá pra ver onde vai colocar essas coisas minhas aí, entendeu, mano? Organizar tudo certinho. Caramba, peraí. É o segundo ou terceiro andar? É melhor eu pedir uma ajuda aí pra... É o último. Putz, mano. Lá em cima lá, ó. Você deve estar de brincadeira, porra, mano. Lá em cima, lá em cima. Se eu soubesse que era lá, eu vinha de helicóptero, né, mano? Pousava ali na janela. Peraí, rapidão. Peraí, peraí. Oxi. Caraca, ele tá me ligando, velho. Alô? Alô? Ô, velho, fala aí, meu irmão. Ô, rapaz, aqui tem que resolver aqueles negócios lá do casamento lá, rapaz. Cadê você? Ô, velho, tem que buscar o terno também, né, mano? É, rapaz. Não, eu tô aqui na casa do gordinho, rapaz. Ô, velho, tá fazendo o quê aí? Eu... Eu... Eu vim ajudar os caras a ligar a televisão, que eles não estavam sabendo. Ah, tá. Ah, avisa o gordinho que eu vou matar ele, é, velho. Chegou umas três multas aqui de avanço de sinal do meu carro, hein? Uh, avisa você, não vou avisar, não. Porque sempre que eu dou um aviso, ele briga comigo, rapaz. Aí eu só quase bato nele. Tu já tá aí, pô. Urra, depois eu falo então, meu irmão. Aí, faz o seguinte. Aí, faz o seguinte, ó. Não, eu tô sem carro. Quando for vir pra gente resolver os negócios do casamento, tu vem com o Fusion, porque tá mó calor, entendeu? É, porque eu não dá uma condição, né? O velho Fusion, ir com o Fusion... É que deu um problema no pneu dele, eu tive que levar pra concessionária. Pneu? É, o pneu furou. É, mas precisa levar a concessionária pra colocar um pneu? É, garantia, velho. Mas o carro não é zero. Mas é que é cento, treinta mil anos lá, entendeu? É, garagem, garagem, garantia de garagem, velho. É, não sei, né? Ó, faz o seguinte, já que você não tá fazendo nada aí, cola aqui pra ajudar a mudança, meu irmão. Mudança de quem? Do vizinho aqui, ó. O vizinho aqui do gordinho aqui, ó. Vezinho aqui, eu vou fazer a ajuda em mudança de vizinho. Pô, ajuda aí, velho, pô. Tá maluco? Quanto tempo que a gente não faz uma mudança assim junto, rapaz? Tá, eu vou... Calma aí. Ô, Bruno. Acho que o velho vai vir ajudar. Bruno, rapaz! Não fala que é pra mim, mano. Vai quebrar? Me empresta sua bicicleta, hein? Já vai mudar, tá no prego mesmo. Ele vai vir de bicicleta? Tá bom, aí vai. Já vai, já vai, já vai. Demorou, te espera aí, rapaz, falou. Você é louco, quebrar as costas dele, rapaz. Ele tá bonzão, velho. Não faz musculação tempo todo. É igual eu aqui, ó. Bodybuilder, rapaz. É mata-frango, né? Esse negócio aí de mata-frango aí. Sabe como é que funciona as vezes, né? Ah, é só... Não, mas isso daqui... É que você tem que tomar mata-frango com o judia-frango. Aí dá certo. Eu gosto de tomar só mata-frango, rapaz. E não sobe mais nem. Tá descrito. Por isso que tá falhando. Ô, meu irmão, pode ajudar você aí, rapaz? Ah, não. Esse daí é o Diguinho, é o Diguinho. É quem? Diguinho. O que que ele tá fazendo com esse bagulho? Ele fica procurando fantasma, espírito. Ele fica falando de noite. Ah, ele que faz parte do caça-fantasma? É, é. Só que ele ali... Ele diz que encontra de verdade aí. Negócio sobrenatural aí. E se ele tá correndo aí dentro, deve ter fantasma aí dentro, filho. Toma cuidado, rapaz. Ainda mais vocês que moram aí, meu irmão. Tá no prêmio. Ele mora no último andar, velho. Ixi, masqueira. Bom, enfim. Eu vou organizar os bagulho lá em cima, hein? Vai descarregando aí na parte da frente da casa aí, meu irmão. Oxi. Fazendo um favor, rapaz. Deixa eu ver lá onde eu vou colocar as coisas, né, mano? Aqui tá o bagulho do correio. Poxa, tem escada aqui, mano. Pelo amor de Deus, cara. Aí, rapaz. Caramba, já subiu muita coisa, mano. Ah, olha isso aí também, mano. Sobe lá, rapaz. Rapaz. Cuidado, hein? Eu não faço por um lanche. É isso. O gordinho não tá aí, né? Aquele safado. Ali, ó. Ei, tá lá no grau. Pronto, aí ele pode ajudar. Aí, vai. Ô, meu irmão. Manda ele pegar mais uma aí pra uma coisa. Você viu o tatuagem que eu fiz nas costas dele, rapaz? Não, não vi, não. Fica vendo. Chega aí, velho. Vai desgrito. Mas é de verdade ou é de real? Não, é tipo... O que que é, velho? Vira aí pro Alisson ver a tatuagem. Cadê? Cadê? Olha lá, rapaz. Que merda aí que ele fez aí, entendeu? Logo o mãozão brabo, rapaz. Motorzão brabo ali, V8. Ô, velho. O que que é? O gordinho já tá saracutiando com o meu carro, né? É, o gordinho já tá no pião aí, ó. E não veio fortalecer nós, tá ligado, mano? Mas por que é que você tá fazendo essas mudanças? Cadê o vizinho que tá se mudando? Ah, é que ele pediu... Ele pagou a gente fazer mudanças, né, Alisson? Fala aí. Aí ele foi no shopping comprar cama, que não tinha cama. Ó, vocês tão tão necessitados assim, né? É, faz o seguinte, velho. Pega uma caixa aí também. Ajuda nós a levantar lá, levar o bagulho lá em cima, mano. Ah, e cadê a minha parte do dinheiro? Ah, não, pô. É, vai pagar um lanche. É, vai pagar um lanche o vizinho. Lanche, pagar lanche. Eu tô morrendo de fome agora. Rapaz, eu tô, né? Pega a caixa aí, velho. Caixa pra caceta, filho. Ah, é só essas daqui. Nós já subimos um monte ainda, filho. Já subimos televisão. Tô vendo um monte de bagulho. Fala aí, né? Nós já subimos um monte de bagulheiro, velho. Tá reclamando aí. Ah, e tem aquela cinta de coluna, não? Meu Deus. Aquela... Ah, mas essa já tá acabando, rapaz. É só isso daí, mano. Vambora. Vamos subir lá. Vambora, velho. Chama, filho. Bora. Chega aí, rapaz. Dá até um reboladinho aqui, ó. Pra ver se vai melhorzinho aqui. Vai devagar aí, mano. Vai inspirar um velho aqui. Vambora, velho. Vambora aí. Aí, rapaz. Agora sim. Aí, velho. Tô de bagulho que já tem aqui em cima, meu irmão. É frágil isso daqui. Ué, mas eu tô achando esquisito. Sabe por quê? O quê? Quem mora ali é o Gleice. E aqui quem mora o Gordinho... Onde é que esse vizinho vai botar essas coisas aí? É que eu acho que é um amigo dele se vai morar aqui com ele. Entendeu, mano? É isso daí, seus... É? É, vai ficar aí com o Alice e com o Gordinho aqui, na casa deles, olha. Eita, mais um gaysão. Eu vou olhar nas câmeras, hein. Como assim? E a câmera tá com pano, não vai conseguir enxergar. Não, mas... Não, mas de boa, velho. Não tá no contrato. Faz o seguinte, velho. Coloca essa caixa ali na frente, ali, ó. Coloca lá. Tá bom, pera aí, mano. Ó, pra ficar tranquilo que eu sei onde fica as câmeras, eu vou desligar todas, hein, mano. Pra ficar tranquilo. Então, desligou. Aperta, eu corto o fio vermelho. É, ele não pode saber que eu moro aqui com vocês por enquanto, não. Mas ele tá com a cabeça de rolão. É, aí. Perdeu o cabelo. Cadê o cabelo, velho? É. Cortei, né? Vamos lá ver como que é caso nunca entrei na casa deles, aí. Chega aí, meu irmão. Entrou sim, rapaz. Ah, mas eu não lembro, pô. Caramba, agarrou espaçoso. Não tava tão mobiliado, ó. Agora tem uma voz. Televilhou tudo, hein. Botou televisão. Batei mais uma aí do vizinho, né? Da graça. Eu não sei o que aconteceu, mas o Marcão deu essa televisão aqui de presente. Mas não foi aqui, ó. Não foi bem aqui que você e o Guadinho deu um beijinho na boca, que eu vi na sua... Eita, é verdade. Você me mostrou, velho. Isso daí é montagem. Isso daí é montagem. Não sei não, hein, rapaz. Viu de vinhozinho. Nossa, que ela tomando aí, né? Olha ali, ó. Não, isso daí não é vinho, é suco de uva. É suco de uva. Aqui, velho. Aqui, ó. Ó o vinho aqui, ó. Ó, hein. Tão se bebedando toda noite, né? É, suco de uva. Deixa eu ver onde eu vou dormir aqui, mano. O quê? Deixa eu ver onde o vizinho vai dormir aí, né? Aqui. Ó, é que dá para outra cama aqui, né? Tem três travesseiros, ó. Tem três travesseiros, ó. Cê é louco, não. Mas eu acho que o vizinho vai querer dormir na cama separado, certeza, tá ligado? O computador tá ali e tal. Não sei, né? Ô, mas é isso aí. Ô, ô, Alisson, tamo junto. Quando o vizinho chegar, faz para ele trazer as coisas dele aqui para dentro, velho. Vamos lá buscar o terno, meu irmão. É hoje, rapaz, que você casa, rapaz? Bora, daqui a pouco eu tô casando. Bora, então. Eu chamo, não faz isso, não. Casar, seus coisos. O casamento vai ser lindo, sabe que horas, né? Vai sair a filmagem. Dez da manhã, né, Chico? É isso aí, mano. Logo depois, hein? Falou, meu irmão. É nóis, hein? Vou tomar. É isso aí, rapaz. Que depois é nóis. Olha aí, tu age brabo do Mons aí, mano. Ó, ainda tá do Mons aí, né? Pra ficar o pretinho bem bonitinho aí, tá ligado? É, tu acha que eu vou manter? Eu vou tirar isso aqui. Vai tirar o quê, rapaz? O que tá te salvando? Ó, vamos lá. Véio, é o seguinte, mano. Eu vou depois tentar levar a minha câmera que eu tenho lá, tá ligado? A Sony Action lá, mano. E vou filmar um pouquinho do seu casamento também, rapaz. Vai filmar? É lógico, né, Fico? Era postar também, né, mano? Ladrão. Vambora, então. Vamos descer lá, meu irmão. Bora. E valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.